Levantou, tá safe, então vamos embora. Salve Clint, como é que você tá, véi? Tranquilidade? Com o Fênic, galera, vamos fazer a rotação aqui embaixo. Bora? Bora. Vamos lá, galera. Lembrando, com 180 pessoas sorteio de skin, então vamos embora. Dá um hype aí na live, clica no joinha, compartilha, chama a galera, compartilha nos grupos aí de Arena Velo e é nóis. A few moments later. O Fênic é muito rápido para levar o objetivo, eu estou me ajudando então. Aí é rápido demais, pai. Vazei, bora formar. A internet caindo, cara. Vai ficar caindo a live. Se fodeu. Quase que eu mato aquele filho de rapariga. Pronto, aqui deu o que tinha que dar, galera. Deu o que tem que dar, vamos vazar. Droga, 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 droga. Não, Theo, não, Theo. Pô, eu voltei, velho. Caramba, que pau-viola foi esse, maluco. Não, eu vim para matar, estou lascado. Fazer o flash de aqui. Fazer o flash. Vai levar aquela coisa. Vou tentar levar essa, cara. Se você estiver dostępando, três elementos de Fanec. Os inimigos voando te abatr para você, você pode novos e ver o que ela vai passar. Falei, galera. Falei, galera. Falei, gente. Falei a todos. Eu acho que não vou ajudar a não ser um preconceito. Não, mas não vou acabar com a garota. Falei, meu Deus. Estante que não consegui a garota que você passou a ser um pouco mais rápido para você, cara. Agora eu estou utilizando um pouco mais rápido. Se vego! Isso está por trás. Eu nunca vou parar de estudar a bola se�커 e dialogar isso é policial. Fazer ela tolerou o Ha使 игarela. Tente de 말고! Calma! Volta! Tá bom! Tenta transformar com o caramba de T2 Neste trabalho de T2 Feito! Sejam bem! Seja com os caramba de T2 Ai, ai Vem a três, pô, isso é pouco Caralho, o maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Ai, ai Dois não dá não pra eles, cara Covardia, tem que vir três pra cima, velho O Flash tá vindo, eu sei disso Tomou o seu pai Não devia ter corrido atrás do Flash, era pra ter vazado dali, velho É claro Galera, meu código é um vídeo da SheenCraft pra quem quiser dar aquela força É DX67860, beleza? DX67860 Eu quero adiantar aqui pra pegar mais um Dragon, cara Outro objetivo já nasceu e eu quero pegar Pronto, perna tá na mão Vai rolar uma treta lá e eu tô chegando Pra levar a mídia aqui, velho Com o que lá embaixo Talvez GG, galera GG em 10 minutos GG, GG GG, GG Ai, eagle Bria,umu A Míngua Tunte as vistas Digando as vistas Similar A Míngua Tá Um MIT Hijo Um Tanto Tudo Obrigado Tudo Divine Ficou Comunho enter Mete Tax Vamos Em um dos melhores mais uma vitória mas é partida rápida fênix foi objetivo velho a vitória sem dúvida e dessa vez mvp foi meu eu acredito hein não é possível que for bino de novo o albino vai participar de quantos vídeos no canal quatro vídeos então tá aí mvp aí sim cara